Ellen White não deixa de ser a palavra de Deus, né? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu vos convido a refletir sobre Ellen White. Alguns meses atrás, eu fiz uma série aqui nesse canal sobre se beber café é pecado. Olha que tema importantíssimo, hein? Inclusive, vou colocar um link para a playlist dessa série aqui na descrição desse vídeo, tudo bem? Em um dos vídeos, eu recebi um comentário que acho que vale a pena a gente reagir a ele e responder, tá bom? Então, vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aí está o comentário do Manuel Filho Marques, e ele diz o seguinte, Boa tarde, Ezequiel. Já assisti muitos vídeos seus, inclusive sobre o café. Porém, a curiosidade é o seguinte, você se apega no texto dos escritos de Ellen White quando ela diz que a única regra de fé é a Bíblia, e está certo. Porém, suas recomendações, ou seja, as recomendações de Ellen White, não deixam de ser a palavra de Deus, certo? Afinal, quando Ellen White fala sobre o café, que é pecado tomar, é uma revelação de Deus ou não? Ou simplesmente você vê esse apenas como um conselho, apesar dela afirmar claramente que é pecado? Ok, Manuel, muito obrigado pela sua pergunta, e vamos lá bater um papo a respeito da tua curiosidade, tá? Bom, primeiro de tudo, eu agradeço a tua audiência, agradeço o fato de você consumir os conteúdos aqui do canal, de você parar para refletir a respeito das coisas, e também parar para questionar. Não é porque a gente está tendo acesso a um determinado conteúdo na internet, ou onde quer que seja, que a gente precisa tomar esse conteúdo como verdade. e é de bom tom que a gente engaje numa conversa, num diálogo, em questões, assim, de esclarecimento, para tentar entender o que a outra pessoa está querendo dizer, até onde vai essas ideias, e etc e tal, dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e tudo mais. Então, muito legal que você acompanhe, e também muito legal que você questione, tá? Esse é exatamente o tipo de pessoa que eu espero que frequente o meu canal. Não precisa dizer amém para tudo que eu digo. Mas, legal que acompanha, legal que questiona, e vamos lá endereçar estas coisas. Bom, você diz assim que eu, Ezequiel, eu me apego aos textos de Ellen White, onde ela afirma que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. E você, inclusive, diz que tá certo. Ok. Deixa eu parar aqui um pouco e comentar um pouco a respeito desta questão. A ideia de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, na minha visão, é a coisa mais importante que existe nos escritos de Ellen White. Tá bom? Porque dá o tom de Ellen White como uma pessoa que não tem nenhum interesse em suplantar a Bíblia, substituir a Bíblia, diminuir a Bíblia, ofuscar a Bíblia e colocar a si mesma no lugar da Bíblia para conduzir as pessoas a questões de fé, de doutrina e de práticas. Ok? E isso é extremamente importante. Eu não sou adventista de berço. Eu me converti já bem adulto dentro do adventismo. Eu me tornei adventista. Faltava poucos meses para eu fazer 25 anos de idade. Então eu já não era mais criança, vamos colocar dessa forma. E quando a gente conhece o adventismo do sétimo dia, uma das primeiras coisas que a gente descobre do ponto de vista mais polêmico a respeito da fé da igreja tem que ver com as discussões sobre Ellen White. E existe uma pesada propaganda adventista a favor de Ellen White. Existe uma pesada propaganda, especialmente evangélica, mas também católica e etc. Contra Ellen White. Então, quando eu conheci o adventismo, eu não tinha, obviamente, uma opinião a respeito desse assunto, até porque eu não conhecia nada a respeito dessas discussões. Mas eu fui ponderar os dois lados da questão. Tanto do lado de quem era a favor, quanto do lado de quem era contra. E eu estudei bastante, eu li bastante coisa, especialmente em inglês, porque grande parte dos conteúdos mais densos e mais profundos dessas discussões estão em inglês, não em português e tal. E eu vim a ter a minha experiência com a Ellen White de forma positiva. Então eu não tenho esse ranço que algumas pessoas têm em relação a Ellen White. Entretanto, eu vim a entender, assim, muito rapidamente, na minha experiência adventista, que existe muito fanatismo, muita burrice, dentro do adventismo, contextualizado, assim, um pouco, nas discussões sobre Ellen White. Isso me tornou, assim, uma pessoa curiosa a respeito do assunto. E eu fui estudar bastante o Espírito de Profecia, eu li bastante coisa, tanto da própria Ellen White quanto a respeito de Ellen White, do ponto de vista crítico, do ponto de vista apologético, defensivo, a respeito dela. E, no final das contas, dentre as coisas, assim, de Ellen White que mais me impactaram positivamente, as coisas que Ellen White fala sobre a Bíblia tem um destaque especial no meu coração. Isso é, obviamente, uma experiência subjetiva minha, né, onde eu aprendi muito sobre a Bíblia com Ellen White. E o fato de Ellen White pregar que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática é a única razão pela qual eu creio que Ellen White foi inspirada por Deus. Porque se, nesse ponto, ela falhasse e ela quisesse colocar a si mesma como fonte de regras de fé, doutrina e prática, eu poderia, de fato, concluir que Ellen White seria uma completa falsa profeta. Uma pessoa que exalta a si mesma e os seus próprios escritos acima da palavra de Deus jamais poderia ser considerada uma profeta verdadeira sob nenhuma hipótese. Só que essa ideia de que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática ela tem uma implicação para as discussões sobre Ellen White dentro do adventismo que a ala mais fanática e burra e maldosa por parte da liderança dentro do adventismo não gosta muito de enfatizar e de reconhecer é que se a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática como a gente já falou aqui um milhão de vezes nada do que Ellen White escreveu que não seja inquestionavelmente bíblico pode servir como regra nem de fé, nem de doutrina, nem de prática. Se as pessoas dentro do adventismo e as pessoas fora do adventismo entendessem isso 99% dos problemas que existem dentro do adventismo com Ellen White e fora do adventismo com Ellen White desapareceriam com certa facilidade. Tudo bem? É porque as pessoas fazem muito caso de Ellen White seja do ponto de vista de quem supostamente crê quanto do ponto de vista de quem supostamente não crê e as pessoas ficam se concentrando em Ellen White que absurdo, que é isso, que é aquilo e blá 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 se as pessoas tivessem de fato a leitura de que todas essas questões são absolutamente secundárias as questões de fé, doutrina e prática esse monstro que se fez de Ellen White perderia a sua relevância e a sua força tanto do ponto de vista de pessoas que supostamente creem e aí tudo que Ellen White falou precisa ser tomado como fé, como crença, como prática, como doutrina e se você discordar tanto de alguma teoria ou de alguma coisa prática você está com o diabo, você é um infiel você é um apóstata, você é uma pessoa que desonra a Deus e blá 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 quanto dos evangélicos que tem essas pretensões de que a nossa fé é uma fé puramente em Ellen White e a gente distorce a Bíblia para defender a Ellen White e nós odiamos a Bíblia e o que nós realmente cremos é em Ellen White e esses dois lados dessa discussão são dois lados que eu entendo ser cegos fanáticos, estúpidos, maldosos, burros e tudo mais essa é a minha leitura, você pode discordar ou concordar ou tudo mais tudo bem? beleza aí pode ser que comecem os problemas que você coloca aí que eu me apego a esta questão mas e aí? as recomendações de Ellen White elas deixam de ser como você coloca a palavra de Deus e aqui a gente já dá o tom um pouco dos problemas por detrás dessa discussão tudo bem? porque o que acontece vamos colocar aqui as coisas de forma bastante clara a ideia de que Ellen White foi inspirada por Deus de fato tem por implicação que as coisas que Ellen White diz são revelações divinas tudo bem inclusive com autoridade divina e tudo mais etc, etc, etc sim, é verdade a gente não pode nem deve fugir dessas implicações lógicas entretanto como eu já disse há poucos minutos atrás dentre o corpo de revelações divinas concedidas a Ellen White uma delas ou algumas delas dizem que é a Bíblia a única regra de fé da doutrina e da prática então se você faz de Ellen White a palavra de Deus no sentido de regra de fé, doutrina e prática você já rejeita a revelação divina que Deus deu através de Ellen White entende? por isso não basta você dizer assim olha, Ellen White foi inspirada por Deus então existem revelações divinas na obra de Ellen White e isso implica que tudo que a Ellen White escreveu vem de Deus é a palavra de Deus e você não pode discordar de nada do que Ellen White diz sob pena de você estar discordando de Deus ao discordar de Ellen White ok? essa lógica faz sentido porém como Deus inspirou Ellen White a dizer que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática vamos trabalhar com a ideia de que Ellen White fale alguma coisa qualquer que não pode ser comprovado com uma análise criteriosa da palavra de Deus tanto numa leitura literal quanto vamos dizer assim numa leitura teológica a partir dos princípios do que está contido na palavra de Deus e vamos dizer que tem uma dúvida razoável se determinada frase ou determinada ideia de Ellen White tenha de fato bons fundamentos bíblicos e etc sempre que nós encontrarmos estas ideias estes conceitos estas frases estas questões nos escritos de Ellen White estas coisas não podem consistir regras de fé doutrina e prática ou seja não pode ser obrigatório que ninguém tenha fé nestas coisas crie doutrinas em cima destas coisas e estabeleça as práticas da sua vida baseadas nessas coisas de forma obrigatória porque se fosse verdade que as coisas que Ellen White diz que não estão diretamente na palavra de Deus fossem obrigatórias de se crer e de se praticar aí Ellen White estaria equivocada ao afirmar que é a Bíblia a única regra de fé da doutrina e da prática entende? então não há como você ser uma pessoa profundamente crente ou defensora dos escritos de Ellen White e não reconhecer isto que aqui está colocado se você é uma pessoa que pega tudo que Ellen White diz sobre qualquer tema não só sobre café sobre masturbação sobre amálgamas sobre a constelação de Órion sobre sei lá centenas de coisas que Ellen White falou que não tem qualquer fundamento na palavra de Deus e se você eleva estas coisas ao status de você tem que crer nisso se você não crer nisso você é um herége do diabo ou coisas do tipo você está negando o que a própria Ellen White diz sobre o pretexto de defender o que a Ellen White diz sobre o pretexto de que todo mundo tem que crer que tomar café é pecado que tem que ser vegetariano que Jesus voltará a partir da constelação de Órion e milhares dessas coisas se você quer acusar as pessoas que supostamente tem dúvidas ou mesmo descrenças em relação a isso sei lá vamos dizer que eu disse aqui pra você assim não eu não creio que Jesus vai voltar a partir da constelação de Órion aí você diz assim seu herege que absurdo você está contra o que a mensageira do senhor inspirada por Deus ela afirma você está indo contra a revelação divina e não pode ir contra a revelação divina eu vou responder pra você o contrário onde que a bíblia diz que Jesus voltará a partir da constelação de Órion em lugar nenhum sendo esta afirmação uma afirmação sem qualquer fundamento na palavra de Deus eu não posso levar esta afirmação como regra de fé nem de doutrina nem de prática não tem nenhuma prática por exemplo a questão do café vamos dizer que por razões particulares eu tenho dificuldade de enxergar que essa noção de beber café ser pecado é uma coisa realmente correta e verdadeira que flui de uma boa leitura de princípios bíblicos em relação à saúde e etc e tal e eu chego à conclusão de que não beber café não é pecado aí você diz assim não você é um herége porque não se pode discordar da Ellen White naquilo que ela afirma e você tem que ter como regra da sua fé e da sua prática não beber café porque beber café é pecado se fosse assim nós teríamos uma regra de fé doutrina e prática que nada tem que ver com a Bíblia claro na análise desse tipo de tema como vai existir mais cedo ou mais tarde uma divergência na leitura da Bíblia tanto em termos assim de exegese de cada texto como de aplicação de princípios bíblicos a temas para além do texto bíblico algumas pessoas podem tentar fazer a leitura de que ainda que a Bíblia não afirme que beber café é pecado a Bíblia afirma que a gente deve cuidar do nosso corpo e vamos dizer que alguém chega à conclusão de que beber café faz mal ao nosso corpo então por implicações lógicas você vai tentando construir essa ideia de que apesar de não estar escrito ipsis literis na Bíblia que beber café é pecado existem ali alguns princípios você não deve se matar você deve cuidar do tipo e aí você chegaria à conclusão de que beber café é pecado mas o meu problema com esse tipo de questão é duplo primeiro é a questão de você partir de uma suposta revelação extra bíblica para tentar fazer com que a Bíblia defenda essa ideia mesmo que a Bíblia não diga essas coisas diretamente então eu creio que esse tipo de coisa acaba implicando em fazer exegés você pegar uma ideia pré-concebida e tentar enfiar ela no texto bíblico eu acho isso uma postura um pouco perigosa e o outro problema é que se você admite essa lógica de que então supostamente beber um café faz mal à saúde e você não deve fazer isso então você teria que levar a sua conclusão lógica que qualquer coisa que possa fazer mal à saúde também é pecado você ingerir tanto em termos de bebida quanto em termos de comida e tudo mais e aí basicamente não resta praticamente nada que se possa beber ou comer porque tudo que se bebe tudo que se come tem o potencial de causar mal à saúde das pessoas ou por uma alergia ou por você comer ou beber muito daquilo e aquilo criar um desequilíbrio em termos da sua flora intestinal ou sei lá o que dos nutrientes que nutrem a sua vida e você pode ter uma deficiência ou sei lá o que em relação a questões XYZ tudo tudo que se come tudo que se bebe a depender da forma como é feito da forma como é preparado da forma como é consumido quantidades etc etc faz super mal então por exemplo sal tem pessoas aí com problemas de pressão que precisam maneirar no sal por quê? porque se você come muito sal e etc e tal você faz mal ao seu corpo ah então comer sal é pecado comer açúcar é pecado comer farinha é pecado comer qualquer coisa é pecado porque qualquer coisa mais cedo ou mais tarde pode fazer mal à sua saúde e literalmente qualquer coisa tá até porque o problema da saúde e etc e tal é que nós somos seres mortais independentemente de qualquer tipo de dieta que se faça ou não se faça tá e cada pessoa reage às questões dos alimentos e das bebidas e tal de uma forma um pouco diferente entre si tá tem pessoas que são mais resistentes a certas coisas do que outras tem pessoas que tem alergia e a outra pessoa não tem ou por exemplo assim sei lá vamos dizer que uma pessoa esteja com uma diabetes muito alta ou algo do tipo e mesmo que a pessoa coma assim os carboidratos aquilo piora a diabetes dela tipo sei lá amido a pessoa comer arroz dependendo do grau de diabetes dela pode ser uma coisa ruim pra ela então é pecado comer arroz é pecado comer tudo qualquer coisa tá e como as pessoas que vão se enfatizar muito aí que beber café é pecado elas não querem ser assim tão radicais porque nem consegue porque senão ninguém consegue comer nada todo mundo tem que morrer então se revela que na real as pessoas que defendem essa ideia elas não estão super preocupadas com saúde e blá 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 elas estão preocupadas em justificar o que a Ellen White falou porque elas estão tratando o que a Ellen White falou como uma regra de fé doutrina e prática e não realmente fazendo uma análise criteriosa das lógicas e dos princípios por detrás dessas conclusões pra concluir que não só beber café é pecado beber água da torneira é pecado morar em São Paulo respirando esse ar todo poluído é pecado viver é pecado porque na real no final das contas viver implica um processo de adoecimento e morte em função do que a gente respira do que a gente bebe do que a gente come à medida em que a gente não não tem como escapar dessa situação tá então eu me incomodo um pouco com estas coisas beleza mas aí volta um pouco as suas questões aí você disse que você reconhece que eu enfatizar que a bíblia é a única regra de fé doutrina e prática é correto mas que na sua opinião pelo menos é o que eu entendo do seu comentário as coisas que Ellen White afirma continuam sendo palavra de Deus porque supostamente foram inspirados por Deus e coisas do tipo e tal beleza vamos trabalhar um pouco essa questão com calma aqui nesse aspecto nós precisamos entender as palavras de Deus como pelo menos existindo em duas categorias distintas palavras de Deus dirigidas à igreja universal vamos colocar desta forma e a palavra de Deus dirigida a pessoas ou grupos específicos que não são as pessoas em geral é possível que na distinção entre essas duas coisas Deus fale uma coisa para as pessoas em geral e outra coisa para pessoas ou grupos específicos isso é uma questão muito interessante Deus é onisciente conhece todas as realidades que envolvem todas as pessoas como indivíduos e todos os grupos e todos os tudos então se nós seres humanos conseguimos entender algumas coisas Deus mais ainda não é possível que a gente entenda nada melhor do que Deus então por exemplo em termos de conselhos ou mandamentos para a igreja em geral é plausível que a palavra de Deus contenha discussões de questões mais amplas como é natural quando você trata com instruções em geral entendeu vamos dizer por exemplo assim sei lá vamos dizer que de uma forma geral Deus falou para a igreja que o corpo humano é o templo do Espírito Santo isso é uma verdade sobre todos os corpos de todas as pessoas em todos os tempos o corpo humano foi criado a imagem e semelhança de Deus deve honrar e glorificar a Deus e todas essas questões Deus ele clama com zelo o espírito que ele faz habitar no nosso corpo o nosso corpo é o templo do Espírito Santo ok uma instrução geral para todo mundo vamos dizer que em uma região do mundo exista uma planta venenosa que se você comer você pode até morrer ou mesmo fazer mal a sua saúde mas essa planta ela não existe em todos os lugares em todos os contextos de todas as maneiras e etc e tal beleza Deus poderia chegar para essa comunidade que mora perto dos locais onde essa planta existe e é consumida e etc e vai dizer assim olha galera não pode comer essa planta é pecado comer essa planta aí tudo bem veja essa instrução não é geral ela é específica aquele grupo daquela localidade eu estou aqui construindo um argumento muito simples e que ainda tem por implicação que se essa planta existisse em todos os lugares em todos os momentos essa instrução local poderia se tornar geral e ela só não é geral porque essa planta está disponível só numa localidade e não de forma geral o que justifica Deus dar uma instrução específica para esse povo aqui e o geral não conter essa instrução esse é um ponto e eu creio que a questão do café e Ellen White pode ser que tenha um pouco a ver com isso mas pode ser que também tenha outras questões além disso além da questão disponibilidade daquela planta venenosa entre aspas aqui e não ali existe um outro fenômeno que é complexo que é o seguinte algumas pessoas têm uma sensibilidade maior em relação a essa planta venenosa do que outras e Deus pode dizer para estas pessoas que têm uma sensibilidade maior para quem essa planta é mais venenosa e dizer para elas olha, não comam essa planta porque é pecado mas se a outra pessoa que não tem uma sensibilidade tão grande em relação a essa planta tomar ou comer ou comer essa planta e essa fruta sei lá o que não é pecado porque para ela não faz tanto mal não faz mal desta mesma forma então tem que se levar em conta esse tipo de coisa também então no final das contas o que eu entendo eu entendo que esse tipo de instrução por parte de Ellen White Manuel é uma instrução localizada no tempo e no espaço para pessoas que precisam desta informação para terem uma melhor qualidade de vida e no grupo de pessoas aqui que assistem por exemplo esse vídeo existem pessoas que bebem café e existem pessoas que não bebem café pelo menos numa base regular eu sou do grupo que não bebe café numa base regular tudo bem? e não por causa de Ellen White eu não bebo café porque eu nunca gostei muito de café e tal e é isso entre as pessoas que bebem ou não bebem café as pessoas têm uma reação diferente a cafeína umas em relação às outras há pessoas que para ter um efeito assim por exemplo de ficar com menos sono dar uma despertada que é um pouco da função que o café tem assim de estimular e tal etc se elas beberem uma xícara de café para elas já dá esse up para elas outros têm que beber um copo por quê? porque a ação e a quantidade de cafeína podem variar um pouco para dar o mesmo efeito em uma pessoa mais resistente ou menos resistente em relação àquela droga ou àquela substância entende? então há algumas pessoas que sim cara tem vários problemas de saúde em relação ao café acredito eu inclusive que os principais defeitos aí tem que ver algo tipo úlcera sei lá assim gastrite uns negócios meio que assim o café assim não é uma coisa assim tão venenosa que você vai tomar e morrer como se fosse um veneno puro então a gravidade do problema que ele causa também aliado a outros fatores porque também não é só o café um monte de coisa da vida da pessoa no máximo vai te dar uma gastrite uma úlcera e nesse caso se você evitar de beber o café você vai ter um ganho na sua vida e você vai deixar de ter menos saúde ou mesmo ter uma qualidade pior de vida e de machucar o seu corpo e tal do que se você beber café e nesse aspecto faz todo sentido a ideia de que beber café é pecado mas é pecado para algumas pessoas em alguns contextos não é uma instrução geral para todo mundo claro uma vez que você identifica que o café pode ser um problema para algumas pessoas você até pode alertar todo mundo mesmo as pessoas que tem menos efeitos para qual o café faz menos mal que elas não deveriam tomar o café só que a gente só vai descobrir se o café faz muito mal para a gente ou não na prática se a gente beber e fizer muito mal porque se a gente beber e não fizer tão mal a gente vai perceber que não é tão grave assim ou se a gente beber e o negócio fizer muito mal para a gente daí a gente vai perceber pô devia ter dado razão isso aí não devia ter feito isso mas a única forma de descobrir é na prática agora não é porque uma coisa pode fazer mal algumas pessoas que isso se torna proibido para todos porque volta aí tudo seria proibido entendeu para uma pessoa uma determinada substância que para você faz bem ao invés de fazer mal para ela faz mal sei lá uma pessoa que é alérgica a amendoim vamos dizer assim se você comer amendoim você é alérgico você morre a outra pessoa come amendoim ela tem nutrientes e ela acha saboroso e gostoso e ela come isso ou aquilo de amendoim delícia maravilhoso louvado seja a Deus não é porque para você o negócio é venenoso e faz mal que agora esse bagulho virou um negócio que todo mundo precisa seguir e isso é só o bom senso e por exemplo no caso do que Deus falou que beber café é pecado através de Ellen White isso é verdade só que isso não é uma verdade universal isso não é uma coisa grave ao ponto de o décimo primeiro mandamento o primeiro mandamento é não terás outros deuses aí o segundo é não farás para ti imagem de escultura aí o terceiro é não tomarás o nome de Deus em vão aí o quarto é guarda o dia de sábado honra teu pai tua mãe não mate não adultere não roube não minta não cobiça o que é seu e não tome café entendeu tipo assim os mandamentos de Deus os dez mandamentos no caso eles são gerais para todo mundo o mandamento tomar café ou não tomar café é uma coisa local específica e etc e tal e é isso e as pessoas que não entendem isso Manuel elas são profundamente doentes do ponto de vista mental espiritual eu nunca conheci uma pessoa fanática por Ellen White que não tivesse essas características e também existem pessoas fanáticas em relação a questões de estudo bíblico também onde falta bom senso realmente a coisa não é muito fácil no universo cristão então a ideia de que beber café não é uma instrução geral assim como um pecado como transgredir os dez mandamentos é só uma coisa básica de bom senso e não é uma negação de que Deus revelou para Ellen White que beber café é pecado mas a implicação desta revelação estar em Ellen White e não na bíblia já indica que esta revelação é mais específica a um grupo menor num contexto diferente do que uma instrução geral e não se pode nunca argumentar algo do tipo assim Ellen White veio corrigir veio expandir veio melhorar a bíblia porque a bíblia era defeituosa ao não afirmar que beber café era pecado e aí a função de Ellen White é corrigir e melhorar a bíblia e dizer o que a bíblia não diz porque aí no caso você teria uma regra de fé doutrina e prática que não é da bíblia e não pode ser desta forma e o que eu estou falando não deveria ser polêmico e etc entende não é assim que tipo só um conselho que é pecado mas você pode fazer o pecado até porque também tem essas implicações também esses pecados do tipo assim que tem que ver com a saúde e coisa e tal são pecados vamos chamar que são pecados tudo que a gente come que não é 100% ideal é meio que pecado tudo que a gente come é pecado não tem nada que a gente coma e beba que não seja pecado entende porque é isso porque nada é ideal vamos dizer que eu esteja tomando um chá não sei das quantas de uma erva que é a melhor do mundo mas essa erva foi sei lá transportada ou criada com agrotóxico ou sei lá o que pra não ter uma praga daí já não é ideal não tem nada ideal em lugar nenhum e mesmo que você em tese comesse e bebesse só o que há de mais puro e ideal da face da terra e dentro de 60, 70, 80, 90 anos cento e poucos anos no máximo você tá morto irmão tudo em você vai parar de funcionar seus rinços seu fígado seu coração sua circulação tudo mais porque a gente morre e não tem comida na face da terra que vai mudar esse fato que é a realidade do nosso pecado que conduz à morte porque o salário do pecado é a morte todo mundo peca independentemente da dieta que tenha ou não tenha e uma das questões tristes dessa discussão no adventismo é que a burrice das pessoas o fanatismo das pessoas ao lidar com essas coisas inclusive fazem com que elas pensem que elas são moralmente ou espiritualmente superiores às outras porque elas não comem carne porque ela não bebe café porque ela não sei o que e é complicado posso até te dar um exemplo quando eu era pastor a gente tinha um grupo de amigos lá não sei se era no whatsapp onde que era no facebook sei lá e uma vez um dos rapazes ele trouxe um negócio que a gente caiu na risada era um negócio do Ivan Saraiva dizendo assim que ele tinha ido almoçar na casa de alguém lá e tinha um pudim de leite condensado como sobremesa e ele rejeitou ele diz assim que ele não quis comer aquele pudim de leite condensado e ele escreveu na rede social assim que se a gente não consegue vencer um pudim como é que a gente vai vencer o pecado e eu não preciso dizer muito a respeito do caráter do senhor Ivan Saraiva não só em relação ao seu histórico de imoralidade sexual mas também de ser uma pessoa lamentável do ponto de vista espiritual racional bíblico em relação aos seus ensinos e a sua postura na vida quanto às suas compreensões das coisas entende? ele venceu o pudim ele continua sendo um completo herégeo um completo sem noção em relação às coisas em geral inclusive enfim eu posso até contar um pouco de história sobre o Ivan que é uma coisa engraçada nem era o plano disso aqui falar sobre isso mas já que eu lembrei da existência dessa criatura eu posso exemplificar para vocês um pouco dos problemas sobre esse tipo de assunto eu era pastor na associação central sul-riograndense na época quem era o pastor lá era o pastor presidente era o Moisés Matos e o secretário dele era o Lanza que depois foi para Novo Tempo tal etc beleza então o Lanza era o secretário o Moisés era o presidente e eles foram fazer um evangelismo lá no interior do estado não lembro se era na região de Lageado onde que era e eles convidaram o senhor Ivan Saraiva os arautos do rei para irem lá fazer essa programação no interior lá do do Rio Grande do Sul lotaram o auditório de pessoas interessadas na mensagem adventista e tal e foi pregar o retardado mental do senhor Ivan Saraiva Ivan Saraiva fez lá uma mensagem e no meio da mensagem a ideia era o seguinte que a gente tem que cuidar do nosso corpo que o templo do Espírito Santo tem que cuidar inclusive do corpo das mulheres dos outros caras também né Ivan isso é bem importante cuidar do corpo delas né irmão mas enfim tem que cuidar do nosso corpo e tal não sei o que e ele falou o seguinte na pregação que se você come bolacha você tá em pecado você tá destruindo seu corpo e coisas do tipo relatos que me passaram eu não tava no dia nesse negócio aí eu acho que foi um pouco antes de eu chegar no campo como pastor disse que no meio dessa pregação idiota as pessoas começaram a levantar e ir embora do lugar porque ninguém tem tempo pra ouvir um retardado mental dizer que comer bolacha é um grave problema espiritual entendeu e e cara o pastor Moisés acho que foi até o Moisés que me contou essa história ou não lembro se foi o Cancela enfim Cancela era o nosso ministerial o pastor Moisés ficou muito puto e o Lanza ficou muito puto e foram falar com o Ivo Saraiva assim que era um absurdo ele pegar aquela oportunidade de pregar pras pessoas e a pregação do cara é não como a bolacha como a mulher dos outros mas a bolacha você não come tá é isso que ele devia estar pregando que era o que ele realmente estava vivendo na vida dele é e sabe o que que o Ivan Saraiva falou pro Lanza que o Lanza estava bravo com ele porque o Lanza era gordo desculpa até eu estar aqui colocando aqui os babados da igreja em público né mas enfim né pra gente ilustrar o problema entendeu é isso entendeu uma pessoa que vive em pecado imoralidade ensina um monte de merda um monte de lixo achando que tem uma autoridade espiritual ai porque pudim ai porque bolacha ai tava comendo a mulher dos outros ai não cara foi só um pequeno erro assim já estou perdoado aqui tranquilo entendeu ai cara puta que me pariu cara é um negócio assim que eu já nem sei mais pra que rumo que vai essa mensagem minha aqui porque só de pensar num negócio desse assim já não tem condições então Manuel o que acontece quando a gente discute essas questões de Ellen White não é o ponto de sei lá assim entendeu ter falta de bom senso na hora de avaliar essas questões quando a gente entende o quadro mais amplo e completo a gente entende o que Ellen White quis dizer e dentro dos fundamentos de Romanos capítulo 14 como eu expliquei lá na minha série sobre se beber café é pecado existe um espaço para que dentro da sua consciência como indivíduo se você entende que o café não é uma coisa ideal e você não deve tomar o café se você tomar é pecado então o que Ellen White diz não é uma heresia absurda que demonstra que Ellen White é uma herege mas é algo de aplicação minoritária localizada para indivíduos específicos que tem problemas específicos com a substância específica e não é uma instrução para a igreja universal de forma geral então há muitos cristãos que bebem café e amam a Deus e amam ao próximo e etc e tal e ninguém vai deixar de ir para o céu por causa disso isso é completamente irrelevante e o que não torna a instrução dada por Ellen White por inspiração divina uma coisa que não é de Deus mas simplesmente algo que é localizado e Deus também pode falar no nível local Deus pode falar uma coisa para a instrução da minha vida particular que não se aplica ao outro porque Deus conhece aspectos da minha vida que não são idênticas à vida do outro e por isso Deus pode dar instruções individuais localizadas para a igreja adventista do sétimo dia para pessoas específicas etc e se essas coisas não estão na bíblia elas não representam a regra da fé da doutrina e da prática como deve ser e se a gente entendesse as coisas dessa forma não seria tão polêmico não seria tão opressivo ficar enfiando Ellen White igual abaixo das pessoas e etc e tal e supondo ter uma espiritualidade muito superior por cumprir regras que sequer são regras para todas as pessoas tudo bem é isso espero que as minhas reflexões aí tenham esclarecido um pouco as questões para você Emanuel e que Deus te abençoe obrigado pela sua presença no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser um abraço